E aí pessoal, Hyundai HB20S que é o sedã 1.6 Comfort Virando o KM Pra 100 mil Vai virar aqui agora, tá filmando Essa aí em cima é a média dele no álcool na rodovia, né Que é de 10, tá fazendo 10 e meio no álcool E ele vai virar o KM aqui É um carro que eu aconselho pra todos Um excelente carro, conforto, tecnologia, desempenho Principalmente esse S aqui 1.6 Econômico Olha aí, ó Entrou na rodovia agora, tá fazendo 11 e 300 no álcool Aí virou 100 100 mil, hein Ah, 2014 o modelo 2014 É isso aí, ó Um painel muito bonito de noite, ó Aceso, né, durante a noite Multimídia dele ali Comando de telefone, rádio na direção do multimídia Um carro muito bonito Chama atenção Tecnologia da Hyundai E é isso aí Que virou 100 mil agora E compartilhei com vocês isso Ok? Abraço a todos Tchau 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 Obrigado.